Aos parlamentares, deputados federais, nós trocamos a convocação pelo convite. Esperávamos que o deputado viesse aqui com todo o respeito, mesmo respeito que nós tivemos para com ele, trocando a convocação dele para o convite, ele não teve logo no início na CPI. E foi alertado por mim que lá na minha terra o Tucudaré morre pela boca. E aí o grande final dele foi querer fazer uma narrativa de que a CPI que está atrapalhando a Copa de Vacina. Aí não dá. A própria empresa chinesa já desmentiu, em dois minutos depois que ele falou, já foi desmentido. E aí é uma característica, até porque o próprio presidente, e aí, presidente Bolsonaro, eu concordo com a vossa excelência. Quando o senhor disse para o deputado Luiz Miranda, de novo, é porque hoje, em pouco tempo, ficou provado que o deputado Ricardo Barros, ele está no radar de todo mundo que vende vacina por intermediação. Isso é uma prova concreta sobre isso. Fora os outros crimes que ele cometeu em relação à imunização de rebanho, em relação ao negacionismo, dizendo que se se imunizasse 60% da população, não teria mais ninguém para se infectar. Mas, agora, nós temos certeza que o mesmo modo que foi utilizado por isso do senador Renan, começar pela global. Porque lá atrás, se antecipou o pagamento para a global e não foi entregue. Da mesma forma que a SECOA precisa. Se pagaria 45 milhões de dólares em Singapura e não foi entregue uma vacina. Isso é que deixou algumas pessoas nervosas. Em vez de vir se explicar, veio aqui para tentar desconstruir. Não vai desconstruir o trabalho da CPI. Se hoje o Brasil está vacinando, foi porque a CPI trabalhou e trabalhou muito para isso acontecer. Agora, não é com esse tipo de desconstrução que nós não iremos chegar e, no relatório final, mostrar quem queria tirar proveito com a compra de vacina. Só completar a declaração do presidente, a CPI atrapalhou, sim. A CPI atrapalhou a Davat, a CPI atrapalhou os negócios da World Brands, a CPI atrapalhou um golpe de 45 milhões de dólares que iria ser dado por uma empresa que tem sede em um paraíso fiscal. A CPI atrapalhou os negócios, da qual nós temos elementos para indicar que o senhor Ricardo Barros estava também envolvido. Foi isso a única coisa que a CPI atrapalhou. Por outro lado, é de uma cara de pau atroz. Mas, aqueles que fizeram defesa de imunidade e de rebanho, aqueles que defenderam que todos os brasileiros se contaminassem, o próprio deputado Ricardo Barros, aqueles que negaram vacinas, as vacinas que, de fato, deveriam existir, da Pfizer, a Coronavac, a Janssen, aqueles que negaram essas vacinas, virem aqui falar em vacina. Tem uma diferença enorme das vacinas que esses que estão aqui defendem. Esses que estão aqui defenderam o Pfizer, defenderam o Janssen, defenderam o Coronavac, defenderam a AstraZeneca. Os que estão, as vacinas do senhor Ricardo Barros, as vacinas do senhor Jair Bolsonaro eram da VAT, eram o Old Brands e era a vacina da Precisa. Da Precisa, mesmo a Covaxin já disse que tem interesse em continuar a fornecer as vacinas para o Brasil, e nós a defendemos. Diretamente a vacina da Barat Biotec, não os negócios da Precisa. Obrigado. Obrigado.